Rapaz, eu sou de novo! Rafael Teles! Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Ah, na, 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 na E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Zé Neto Cristiano Grande abraço E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Eu disse Eu disse Eu disse como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir